No dia da comemoração da Inconfidência Mineira, símbolo da luta pela liberdade na histórica Praça Tiradentes em Ouro Preto, o povo não pôde participar. Oi? Como assim? Um evento para comemorar um fato histórico relacionado com liberdade numa praça pública e o povo não teve acesso? Cuidado! Sem povo, fica tudo meio sem graça e dá sono.